Música Quem visita com frequência a associação de espinha bífida tem grandes chances de encontrar rostos conhecidos. Isso porque a instituição se tornou uma espécie de segunda casa para as pessoas com a malformação em Mato Grosso. Edevanildo é um dos que estão sempre por aqui. Ele conta que a entidade mudou a vida dele. Eu já sabia que eu tinha mielo meningocele, que é o nome patológico dela. Só isso que eu sabia. Sabia que eu tinha um tumor nas costas, só isso. Aí eu estava na época, eu fazia fisioterapia no centro de reabilitação, Dom Aquino Correio. Foi aí que a dona Dava me encontrou. E como é que isso, como é que foi esse processo, esse inicinho aí? Porque eu acho que você pegou essa formação, não era esse prédio aqui, devia ser as coisas funcionarem de outra maneira. Como é que isso trouxe para você, para a sua vida, talvez para a vida da sua família? Olha, eu mudei meu jeito de ser, mudei o jeito de ver as coisas, na verdade. Foi uma mudança bem gratificante. Entre os associados, o sentimento de gratidão é comum. No caso do Benedito, foi com a entidade que ele finalmente conseguiu o diagnóstico de espinha bífida. Eu ajudava muito a minha mãe, quando a minha mãe saía. Eu estava no centro, lá dentro do Cuiabá, e encontrei a dona Dalva, que é a fundadora, a primeira fundadora daqui. Aí ela me, logo no meu jeito de andar, ela já sabia o que eu tinha. Então ela pegou, me deu um folder e pediu para mim comparecer aqui. Aí eu com muita insistência, muita insistência comigo mesmo. Aí chegou até num dia que eu vim aqui. E aqui eu permaneci. A espinha bífida é uma malformação congênita que pode se desenvolver nas primeiras semanas da gravidez. Quando o cérebro, a espinha e o sistema nervoso do bebê começam a se formar a partir do tubo neural. Só que em algumas crianças, essa transição não ocorre como deveria. E aí, a espinha não se fecha completamente. E isso pode gerar uma série de problemas. Como, por exemplo, paralisia nas pernas, alterações de sensibilidade, problemas de locomoção, incontinência urinária e fecal, e ainda problemas de aprendizagem. Diante de um diagnóstico tão difícil, a associação oferece auxílio e conforto para as famílias. Muitos chegam aqui e não sabem qual é o médico certo a procurar. Nós indicamos eles quais os médicos certos e também acompanhamos. Hoje temos aqui também casos que pais e mães estão totalmente debilitados por uma informação instantânea. E nisso, a associação hoje tem uma voluntária, uma psicóloga voluntária, para ajudar os pais. Ajudar os pais porque não é fácil pegar de surpresa com uma notícia tão dura que é uma pessoa com espinha bífida. Para atender as famílias do interior que vêm para Cuiabá em busca de tratamento, ano passado a instituição inaugurou um novo espaço. A associação também doa sondas e fraldas para quem precisa. Além disso, a entidade se propõe a ser um lugar de socialização e desenvolvimento. Por isso, todo ano ela oferece novos cursos para os associados e a comunidade. Nós fizemos violão, computação, teve curso de culinária, mas eu só fiz os de informática e música. E para manter toda essa estrutura e conseguir ajudar os associados, a entidade conta hoje principalmente com doações. Mas só isso não é suficiente para fechar o mês. É aí que entra o esforço, talento e criatividade dos voluntários. Dona Lúcia é uma das pessoas que a gente vai sempre encontrar por aqui. Só se é fundadora da entidade, ela faz de tudo um pouco. Artesã, cozinheira, faxineira, o que mais precisar. Estou batalhando pelo meu sobrinho, não tenho filho portador, mas venho e me dedico de corpo e alma para a associação. Nesse momento, apesar de todo o esforço dos associados e voluntários, o presidente conta que a entidade está com as contas no vermelho. Nós estamos com a nossa luz atrasada, a nossa água atrasada e o pagamento de voluntários que trabalham aqui atrasado. Então, essa pessoa que presta serviço para nós, que hoje está de uma forma atrasada, ainda bem que eles colaboram, de uma forma se doando também, sendo paciente, na questão da retribuição também com ele. Hoje existem várias maneiras de ajudar a associação, seja por meio das doações na sede da entidade ou mesmo na conta. 1-390-86-4, agência 3325-1, do Banco do Brasil. E este mês tem ainda uma forma mais saborosa e divertida. É a Galinhada Solidária. Ela acontece no dia 22, às 11 horas da manhã. Todos que pudessem, venham conhecer a associação, venham conhecer nosso trabalho, venham conhecer a entidade para ajudar nós. E temos aí, esperando todo mundo de braço aberto, com muito carinho, para receber todos. Eu só quero convidar vocês que gostam de ajudar entidades sem fins lucrativos, a vir aqui, conhecer a instituição e comer a nossa galinhada. Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto